Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam bem-vindos! Meu nome é Lília e estarei com você durante o estudo da disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos. Sou geógrafa e professora de Geografia dos cursos técnicos integrados do IFES Campus Colatina. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorando em Educação pela Universidade Uninorte Assunção, no Paraguai. Trabalho na EAD do IFES com a disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos e com a orientação de TCCs. Nesta nossa disciplina, você conhecerá aspectos importantes sobre o Estado Nacional, políticas públicas e questões sociais. Trata-se de um conjunto de políticas sociais adotadas contemporaneamente pelo Estado brasileiro que pretende dar conta de alguns aspectos que são estratégicos para que o país vença a sua condição periférica, a educação e a saúde do nosso povo, sua segurança social e alimentar e suas oportunidades de trabalho. Essas diversas áreas políticas foram tratadas a partir de seu desenvolvimento histórico ao longo do século XX. Mais informações sobre tais políticas podem ser encontradas nos portais dos diversos ministérios e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, órgão do Governo Federal, que as acompanha regularmente. A disciplina conta com 100 pontos distribuídos entre as atividades da sala virtual e a prova presencial. As atividades da sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial valerá 60 pontos. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, de acordo com as orientações do programa, para que seja garantida a sequência do mesmo sem atropelos e sem comprometimento das avaliações. Estude, dedique-se. O sucesso e o reconhecimento serão consequências do seu esforço. Um forte abraço!